Salve, salve, rapaziada! E aí, galerinha, vocês que acompanham meu canal aí no YouTube. Muito obrigado aí por você estar ainda compartilhando, né, divulgando meu canal. Passei aí muito tempo sem estar gravando nenhum vídeo, né, pra vocês, pra dar satisfação, né, sobre alguma coisa. Nesses dois dias aí, postei alguns shots, né, vídeos curtos, mas, galera, porque a vida da gente é complicada, né. E quem faz canal no YouTube tem que ter um tempinho pra cuidar do canal. Se não tiver um tempinho, as coisas não guinam, não andam. Então, assim, eu passei um tempo, né, pode-se dizer, afastado aí sem estar publicando nenhum vídeo pra vocês. Inclusive, alguns inscritos meus aí acabaram, acho que deixando de me seguir. E tá certo, não tá errado. Se o canal não tava tendo fluidez, então o correto seria realmente procurar um outro que tivesse aí tendo conteúdo aí com frequência. Então, assim, daqui pra frente, tô dando esse respaldo aí pra vocês aí, que ainda tem alguns colegas ainda que visualizam meus vídeos, deixam o joinha aí. Então, só agradecimento a cada um de vocês, a vocês que ainda estão inscritos no meu canal. E queria pedir também pra vocês que, se pudessem se inscrever, não custa nada, dá essa moral aí pra gente aí, beleza? É um conteúdo insimples, conteúdo do cotidiano, do dia a dia. Até porque eu até mudei, né, Francisco Santos, agora vídeos aleatórios. Justamente pra não ter que ficar único e exclusivamente no nicho, beleza? Porque eu gosto de gravar o meu dia a dia, tô viajando, gravar minha viagem de férias, tô pescando, vou postar, entendeu? Então, assim, eu acho que o conteúdo, ele é bem amplo nesse quesito, né? Às vezes eu faço uma imitaçãozinha boa, uma brincadeirinha ali, quero postar. Então, assim, esse meu canal foi feito justamente pra isso. Vou na roça, lá no Maranhãozão, lá e sempre gravo uns vídeos bacanas com peixes, niassude, enfim. É uma série de vídeos diferenciados. Então, assim, você que acompanha meu canal, continua acompanhando aí, só agradecimento, beleza? Por ainda estar aqui. Então, daqui pra frente, galera, volta e meia, vou estar voltado um pouco mais a meu canal. Não vai ter vídeo diariamente, eu não dou conta de estar postando diariamente, porque tem o trabalho, aí vem os estudos ainda, que eu ainda estudo, né? Então, fica bem difícil, ainda tem, você tem que ter um tempo pra fazer o seu lazer também. Enfim, mas se você tá passando aí pela primeira vez nesse meu canal, pô, dá essa moral aí, é... Vai aí, deixa o joinha aí, se inscreve nesse canal aí, e vamos divulgar mais esse trabalho aí, beleza? Bem simples, mas feito com muito amor e muito carinho, pra todos vocês que assistem aí, beleza? Então, grande abraço, um excelente fim de semana a todos aí, que Deus abençoe cada um, nos seus lares e aonde quer que estejam. Abençoe aí seus trabalhos, sua viagem, enfim. E é isso, galera, tamo junto e rola pra frente, né? Vamos pra frente, porque pra trás a gente só vê o passado, pra trás só tem história. Pra frente, vamos fazer histórias. Então, tamo junto. Forte abraço aí e, ó, fortalece. Valeu! Valeu!